Oi pessoas lindas! Quem aí gosta dos quitutes de festa junina? Já deixa aí nos comentários qual o seu quitute preferido. A receita deliciosa que trouxe para vocês hoje é a canjica doce. Pode lamber os beiços que essa canjica bem amendoizada vai ficar dos deuses. Comecei deixando o milho de canjica de molho por no mínimo uma hora para facilitar o cozimento. Coloquei o milho na panela de pressão com água, uma pitada de sal e uma xícara de açúcar. Usei uma xícara para meio quilo de milho. Enquanto a canjica cozinha, vamos conversar um pouco. Estou escrevendo um livro sobre os segredos da cozinha, com dicas, curiosidades e muito mais. Me conte aqui. Envie suas dicas e curiosidades e também receitas. Vamos ser parceiros nessa empreitada? A canjica já está cozida. Vamos temperar a magnífica usando um litro de leite, uma caixinha de leite condensado, três pauzinhos de canela, 500 gramas de amendoim torrado e moído e 100 gramas de coco fresco. Canjica para mim tem que ter amendoim. O que vocês acham? Deixe ferver por uns 30 minutos e está pronta. Vejam como ficou pura delícia. São servidos? Curta, comente e compartilhe. Tchau!